Esse aqui é um fazedor de pompons da Círculo, então vem comigo, pessoa bonita, ver como eu fiz. Eu usei a lã moleia, a forminha de 5,5 cm. É só abrir a trava de cada uma das partes e encaixar essa parte que tem relevo na parte que tem as aberturas. Agora é só segurar e começar a enrolar o fio em uma das partes. Então enrola, enrola, enrola até ficar gordinho assim. Agora passa lá pro outro lado e faz a mesma coisa do outro lado. Enrola, enrola, enrola até ficar gordinho. Corta o fio, encaixa uma parte na outra e nós vamos fechar essa travinha branca que a gente abriu lá no início. Agora é só cortar a lã. É bom também dar uma parada na lã que ficou passando até ficar do tamanho da forminha. Vai ficar assim. Agora é só amarrar passando o fio pelo centro da forminha por essa abertura que já tem aí. Amarra de um lado, vira o pompom e amarra do outro lado também. Dá mais uma parada pro pompom ficar redondinho e agora vem a parte mais legal que é tirar a traga. Agora é só sacudir e... Voilá! O nosso pompomzinho tá pronto, fofinho e lindo. Eu nunca tinha usado e achei o máximo fazer pompom com essa forminha. Você já usou uma dessa? Me conta aqui nos comentários.